E a gente falou, vamos tentar pra ver como que é. Tipo, mano, a primeira música ficou... Aí, aqui... Dá uma ideia aí, qual que vocês mais acham mais da hora? Nossa, irmão, essa daqui é roncaria, mano. A melhor coisa que eu fiz foi ter vindo aqui. Deus abençoe, God bless you. Vamos lá, agora eu vou te entrevistar. Salve, salve, rapaziada. Começando mais vídeo no canal. Estou com um brabo aqui. Demais brabo da cena. Aqui estamos nós, filho. Eu estou com os monstros. Mano, satisfação demais. Obrigado por isso aqui, mano. Irmão, satisfação é minha. Obrigado por ter vindo, de verdade. Dimentamente me assistindo. Estamos com o Juan. Obrigado, obrigado. Colab mais uma vez. Legends, Junque e Vino. Felipe, mano. Vai ser muito foda hoje o vídeo. Vamos fazer aqui um tour pela loja. O Vino vai falar um pouco sobre os trens que ele curte. A cena um pouquinho. Como é que ele entrou na cena de sneakers, etc. E é isso, rapaziada. Deixa o like no vídeo, já se inscreva no canal. E vamos pra cima, Vino. Let's get it. Você que está vendo esse vídeo do Brasil, não sabe comprar tênis original, barato, no preço justo, chega aí. Vou mostrar pra vocês. Estou falando aqui, rapaziada, a Lens Miami, a loja com o maior estoque, literalmente, de todos e que envia para o Brasil sem ser taxado. O Juan aqui é o dono, ele tem tudo, rapaziada. Qualquer tênis que precisar, ele consegue. Grande variedade, pagando o preço dos Estados Unidos, fechou? Então você vai pagar aquele preço absurdo do Brasil, a revenda absurda do Brasil. Você vai pagar o preço dos Estados Unidos que estão aí no Brasil, enviado pra você. É só chamar aí eles na DM, no Instagram, que eles vão estar te respondendo, pegando a sua cotação aí, fechou? É nóis. Segue eles aí. Vindo aqui, temos uns izos aqui, né? Parceria com o Kanye West. Você curte bastante, né? Amo. Amo, né? Já logo falo. Amo. E, mano, você curte, qual é que você mais curte? 350? Os boots? Os 500? Qual o teu achar mais da hora? Mano, eu fui, eu sou muito de fase. Eu já fui muito de gostar dos 350, tipo assim, de achar os mais lindos de todos. Depois eu migrei pro 500. Comecei a achar o 500 o mais confortável, o mais versátil. Eu achava que ele ficava bom com tudo. Calçadinhos skinny, com bermuda. Agora eu tô na vibe do, é o quê? 750? 750, né? 750 e a Juan. É. Eu tô na vibe deles agora. Eu tô com a preta em casa e eu tô, tipo... Eu já falei ali pro Juan. Falei, Juan, eu quero ali... Te baixar, te baixar isso pra você. Um número grande que eu preciso é aquela ali. A gente vai achar isso pra você. Pode servir, mano. Qual é o seu porra? Vamos ver o seu mar. Será? A gente vai pegar a cadeira pra ele. Vamos tentar, né? Vamos tentar, rapaziada. Momento do mistério, rapaziada. Yeah! A cara dele. Bodinha! Você é muito boa! Vamos! Não, é. Você me convenceu. Vamos! Que número que é isso? Nove! Nove! Serviu? Mano, serviu. Sem palmilha é foda, mano. Sem palmilha vai, mano. Nossa, mano. Bizarro. Esse vai ser um presente para mim e para você. Para com isso. Para com isso. Para com isso. Para mim e para você. Muito obrigado. Você tá maluco. Deus abençoe vocês grandemente. Para mim e para você. Bravo, mano. Não. O que eu tava procurando isso daqui é absurdo. É muito, muito, muito. Eu tô muito feliz, de verdade. Muito obrigado, Juan. Você é... De nada, amigo. Graças por vir aqui. Você é magnífico. Que isso. Graças por vir aqui. Pode saber que aqui vai ser o pico que sempre que eu não tiver aqui para o Miami eu vou sempre passar aqui, meu mano. Bravo demais. E agora, o vídeo. Onde que a gente tá no vídeo aqui que eu já acabei de me perder? Você curte pra caramba a Izzy, né? Então fala um pouco da parceria. Você tá usando mais os boots agora, 750, né? É, é. E essa aí você tá em busca quanto tempo já, mais ou menos? Irmão, já tinha mais de um ano. Mais de um ano, cara. Mais de um ano. Mais de um ano. É assistência da... É diferenciado, né, mano? Você não vê muita gente usando também, né? Ele é mais, mano. Eu gosto muito. E tu curte mais o quê, mano? EZ, Nike? Tu acha que é mais da hora? Bom, vamos lá. Mano, tirando o Izzy, eu gosto muito de Raf Simons, com Adidas mesmo. Gosto de Jordan 4. E Air Force, eu sou bem simples, assim. Sabe aí, mano? Essas coisas meio loucas, tipo o Knight, os foamrunners, não curti muito. Não, a... Como que é o nome? É mesmo? O foamrunner. Eu nunca sei falar isso aí. Essa eu tenho três em casa, mas eu não uso com tanta frequência porque machuca um pouco com o ossinho. Tem que usar meia, né, mano? Tem que usar meia. E aí, muitas vezes, dependendo do look, não combina muito. O que que tu acha, por exemplo, de 4,5? Eu comprei um desse. Eu tenho um desse em casa na caixa, irmão. Na caixa. Eu comprei, eu usei um dia. Eu falei, não. Fica parecendo um... Como é que é o nome daqueles negócios de bailarina? Sapatilha? Sapatilha. Porque ele é muito justinho. Ele é muito justinho. Ah, eu acho bonito, mano. Esse aqui parece Peter Pan. É! Não, esse aqui é doideira. Esse é bonito. Tu acha da hora esse aí? Essa cor aqui eu acho... Ele tem o amarelo também. O amarelo é horrível. É horrível. Tu acha horrível? Horrível. Esse daqui é mais... Tu acha o verde da hora? Esse aqui é bem mais bonito. É, você falou tudo. Verdade. Esse daí é suave. Agora amarelo não dá, não, irmão. Valenciaga Defender. É o mais exótico que eu consigo ir. Dá hora, dá hora. Só. Vino, uma pergunta. Você gosta dos Nike SB? Está muito, muito hype agora mesmo. Tu veio do skate também, né? Eu vim do skate, só que... Vamos lá, eu vou te explicar. Eu não tenho o carinho, o brilho de Dunk. Quando eu vim do skate, eu era da época do 6.0. Que já era o mais altinho. Então, ele aqui, eu vim daquilo pra tênis maiores, assim. Então, esse Dunk, assim, eu acho a silhueta dele muito básica, mas só que muitas cores nada a ver. Tu curtiria mais o high top, então, no seu caso? Bem mais provável. O teste ia pra skate, antes? É. Antes era pra skate. Mandava streakzão você, a manobra? Mandava. Também mandava skate. Agora já estou meio ferrujadinho. A idade, ela vem, né? Tá ligado. Tu tem algum em mente que você curte mais? Jordan 4. Ah, filho. Aqui, ó. Já vou logo aqui, ó. Ele vai. Dá led, rapaziada. Esse Jordan 4 é raro, né, mano? Você não vê no Brasil. Não, esse aqui... Ele tem a versão branca também. Sim. E azul. Azul, né? Que é como um jean, assim, como esse color. É, tem a versão azul. Sério? É, e tem a branca também. E o outro é um jean branco. Muito bonito o branco. Eu acho, mano, acho da hora. E o que faz é que, com a pintura, ele faz um custom. Um ácido ácido ácido. E, exemplo, se eu comprar esse aqui, que provavelmente é o que vai acontecer, né? Que eu já sou sincero. Eu consigo, de alguma forma, ir clareando ele? Sim. Como? Com ácido. Bleach. Bleach. Bleach, é. Cloro. Nem cloro, mano. É cloro. Ele põe bleach e é como se estivesse... Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Vocês verão. Eu comprei aqui na Legends e olha no que deu. Uma perguntinha, Vini. Como é que você entrou na cena de Disney? Foi pelo skate mesmo? Você começou a ver os SB por causa da época do skate? Como é que você entrou na cena, assim? Que você falou, caraca, mano, eu gosto dessa parada, tá ligado? Minha parada com o tênis? Ah. Foi skate, assim, o primeiro... Eu não vou falar o primeiro contato, porque foi meio que contatos juntos. Porque videoclipes de televisão e o skate vieram ao mesmo tempo, assim. Então, ambos foram responsáveis pelo meu carinho e amor, assim, por tênis, assim. Foram as duas formas que mais me chamaram a atenção. Na música foi através de batalha. Batalha de rima. Tinha uma batalha próxima da minha casa, que aí meus amigos ficavam falando, pô, vamos colar lá pra gente ver como que é. A gente gostava, ficava bebendo ali, observando o movimento, assistindo ali as batalhas. Todo mundo improvisando. Todo mundo improvisando. Passou, acho que uns 3, 4 meses, o pessoal resolveu gravar uma música. Tipo assim, vamos... A gente descobriu como colocar o beat aqui, a voz. E a gente falou, vamos tentar pra ver como que é. Tipo, mano, a primeira música ficou horrível. 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 Só que, tipo assim, era bizarro pra mim ouvir algo naquele nível ali, feito por mim. Porque era algo que eu nunca tinha feito, então não imaginava fazer tão cedo. Mas você algum dia se viu, imaginou estar a esse nível? Não. Não. E como foi que explotou? Isso que é bizarro, que foi tudo do nada. Foi tudo, parece que, tipo assim, só foi acontecendo. Foi esse lance da batalha. Com a batalha, meus amigos falaram isso da música, a gente gravou a música. Eu fiquei uma semana tentando gostar da música ali, de, pô, tem alguma coisa aqui. Tem um... Se lapidar, sai algo. E aí, uma coisa foi levando a outra. Eu conheci um outro estúdio, fui nesse estúdio. E aí o DJ já era, tipo, o produtor lá na época que chama DJ Negro Rico. Ele já tinha uma bagagem maior com produção, então ele me mostrou um outro lado, um lado mais técnico, um lado mais sério. Com isso, eu fui procurando videoaula no YouTube. Mano, e aí quando você vai entrar nesse mundo de videoaula, quando você for ver, você já tá distante, velho. Qualquer um. Tipo assim, vamos ser sinceros. Eu, no momento, eu gostaria do Young Thug, assim. Pra mim, é esse... Meta. Mas como tem toda essa situação aí do momento que o nosso amigo está trancado, PJL, meu mano, você vai sair. Eu vou de Lil Uzi. Lil Uzi, muito, mano. Não gosto de Jordan 1, né? Não, não, não. Não gosto de Jordan 1? Não, não. Colocaram isso na câmera, no vídeo, então. Rapaziada, o Vino não gosta de Jordan 1, rapaziada. Gosto não, família. Nem o low, nada? Nada? Não, Jordan 1... Você não tem nenhum? Não. Sério? Dunk também não gosto, não tenho nenhum. Qual que é o 3? É esse aqui, ó. Não, o 3 eu não vou falar mal dele, não, porque eu queria ter um. Esse aqui é o 3. Não, não, esse aí dá pra falar mal. Dá pra falar mal? Não, não vou falar mal, mas assim. Esse aqui, eu também não tenho um encanto. Agora aquele ali, qual que é? O 4, esse aqui? Não, mais. Mais depois. 5 e o 6, né? Você gosta do 6, né? É, o que é o cinzinha, que eu ia pegar o cinzinha, só que ficou grande. Tu curte o 6? Esse aí. Tu curte o 6? Esse aí é bom. Esse daí é bom. Bom saber, então. Deixa eu te perguntar uma coisa, ó. Jordan 4, Travis Scott. Fala que eu gosto de 4, né? Você curte do Travis, mano? Você colab com o Travis? Acho bonito, mas eu acho... Tem um outro que é o 6, que é colab também, não é? Com o Travis também tem, ó. Eu acho ele mais bonito do que esse. Tem esse aqui? É, é. E tem o verde também. Mano, qualquer um dos dois é mais bonito do que esse azul. Esse azul é da hora, mas esses dois brilham bem mais, tipo assim. Bem mais robusto, né? Eles brilham no escuro também. Sério? É, brilham no escuro. Caralho. É, florescente. Travis Scott, hell yeah! Vamos olhar agora pros... Por favor, Travis Scott. Pros mais top ali, agora você dá uma olhadinha, mano. Nesses tênis que são... Eee... Deixa você abrir aí, mano. Pode abrir aí, fica à vontade. Eee, licença aqui, hein, mano. Licença não, pode entrar aí, fica à vontade. Aí, aqui... Dá uma ideia aí, qual que você acha mais da hora aí, mano. Qual que eu acho mais louco daqui? É, mais louco daí. Vou ser sincero com você. Esse daqui? Jordan 4, tô forte. Esse aqui pra mim, mano, é um dos mais lindos facilmente, facilmente, facilmente. E esse daqui? Tua cara, esse aí, mano. Não, é, esses aqui são... Se colocasse ele no pé agora, ficaria bravo com o tom de fit. Óbvio, ficaria bravo com qualquer coisa aqui. Nossa, é mesmo, eu nunca tinha percebido, irmão. É, mano, hoje nem a escravejada do Travis, mano. Tá bom, família, é pra vocês? Não, mano, os caras são muito delicados, tá ligado? É muito cuidado que faz os bagulhos. Aquele que é do Shaquille O'Neal, mano, se quiser dar uma olhadinha assinada lá embaixo. Hã? Olha o pé dele. Tá, mãe, parece um fêmur. Olha o pé do bicho. Tá, a mãe de um fêmur. Olha isso, mano! Mano, como assim, mano? Uma priceless, uma? Priceless. Uma falou que não vende, não, rapaziada. Mano, como, que número que é isso aqui? 22. Estados Unidos. Mano, isso deve ser uns 60, isso aí, mano. 60, parça! Deve ser uns 60, mano, não sei. Mano, eu faço 46 e já acho grande, isso aí dá... Mano, tá, pô, vou gravar no story, vou gravar no story. Aí, família, olha o tamanho desse boot aqui, ó. Olha o meu pezinho humilde, do lado dele. Esse daqui, eu nem sei, acho que é Season, essa daí, não é? É tipo... É 1000, né? É o Easy Mew. 1000 é quantos? 1000? Não, é o Easy Mew, esse aqui. Ah, caraca, você... Não, é o Sample, não. Mano, de onde você tira isso, cara? A mim, você me olvidou, o Vino sacou daí atrás. Mano, como assim, mano? Você me olvidou, o Vino, você me olvidou. Então, deu pra ver, então, que o Vino curte mais Easy do que o Snike, né? Irmão, eu amo o Easy, você não tem noção, guiado. Eu sou, tipo, fascinado. Bopo, hein? Nossa, irmão, essa daqui é roncaria, mano. Mas é impossível de ver esse sapato. Juan, Juan tá fazendo o Vino... Juan, Juan! Bom, vou ser sincero. Eu vou, eu vou, eu vou... Não vou levar o Jordan 4 e vou levar esse. Porque, mano... Esse é meu presente para você. Eu te amo. Muito obrigado, mano. Muito obrigado. Tamo junto. Eu nunca vi esse aí, cara. Nossa, a melhor coisa que eu fiz vai ter vindo aqui. Esse tênis estava para você, porque... Sim, exatamente. Nem você lembrava... Nem você lembrava que esse tênis estava aí, mais... Esse tênis estava lá em Orlando até, mano. Irmão, isso aqui... Eu nunca vi esse aqui. Mano, mano, mano. Mano, foi logo no começo esse aí. É, mano, isso aqui é tipo de desfile, os caras... Eu nunca vi esse aqui. Era o cabedal daquele antigão do... É, do Pyre Black. É, do Pyre Black também é o nome desse. Mano, eu estou muito feliz, mano. Bravo demais, mano. Feliz. Não, aí, mano. Papo reto. Que viagem, mano. Porra. É o destino, mano. What the fuck? Deixa eu perguntar uma coisa, Vida. Uma pergunta. Tu custa bastante Easy, né, mano? Vamos falar agora dos Easy, mano. Só que da época da Nike. Não gosto. Tu não gosta? Não. Nem esse aqui você gosta? Hum, mano. Você não gosta disso aqui, mano? Sério? Não, eu gosto daquele. Mentira, mano. Você não gosta disso aqui mesmo? Irmão, não. Eu entendo a importância deles e tudo mais, mas é um bagulho. Nem esse pretão aqui com rosa ainda? Não, mano. Você não curte? Não. É, esse aqui já é mais bonitinho. Tu curte isso aí? Esse aqui já é mais atraente. Eu acho mais bonito do que esse. Facilmente. Felipe tem um muito bravo, que é Promo Santos. É, mano, eu tenho uma amostra, tá ligado? Uma amostra. E cadê? Tem esse aqui um protótipo. Tá na minha casa, mano. Quer vender? Tá na casa? Guardo a minha casa. Não tem o tamanho, pô, senão... Cheio. Esse tamanho dele. Não, mano. Ele deu isso só aqui preto, mano. Irmão, eu tô indignado. Sei lá. Tá de cara? Não sei mais o que fazer, o que falar. Gente, estou em Exas. Estou aqui. Já encontrou tudo. Só existindo. Aí, família, a melhor coisa que poderia ter me acontecido foi ter conhecido esse cara aqui, ó, nessa viagem. Falo com tranquilidade, mano. Dois boots que eu estava procurando há muito tempo. Esse daqui, eu já nem tinha pretensão de ter, porque eu já... Se esse daqui eu já não achava, esse daqui eu já não ia achar, mano, nunca. E esse cara conseguiu ter os dois, mano. Certo? Rapaziada, se vocês aí, ó, meus amigos que, mano, gostam de tênis e tudo mais, mano, vierem pra Miami, é isso aqui, ó, Legends. Certo? Muito obrigado. Vem com esse cara aqui, ó, que esse cara vai ajudar você, mano. Tipo assim, eu estou sem palavras. Eu estou, tipo assim, família, não, não tem como. Eu estou em êxtase, certo? Eu estou muito feliz. A própria vou estoque. Vamos lá. Vai lá, vai lá, vai lá. On God. Eu não ia ser sincero. Licença, 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 licença. Vou ser sincero, você é o primeiro artista que deixamos aqui atrás. Sério? Sim. Outra coisa, eu ia regalar esse tênis para você, porque... Passa ali, passa ali. Passa ali, passa ali. Ele está buscando o Babe, mas não pode encontrar o Babe. E eu lhe disse, eu tenho isso. Não, três! Não, 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 não. Escute, eu pensava que esteja tamanho 10,5, mas esse é 10,5. Então, eu pensava, quando você me disse 10, 10,5, eu disse, yo, eu tenho Babe, 10,5. Não, é muito grande. Mas é muito grande. E eu regalo esse. Bem melhor, mano. Você está maluco? Você está maluco? Olha aí, o que você acha disso aqui, mano? Esse estoque aqui. 9, 9, aí, ó. Tudo tamanho, 9,5. Irmão! Ó, 10 aqui embaixo. Mano, muita... Bastante isso, né? Incrível. Corredores e corredores, irmão. E isso é doble. Para trás também tem. Tem mais três corredores que atrás também, né? Assim. Frente e... Meu mano, mano. Deus abençoe, God bless you. Então, cara, mano. Não, mano. Runners, Yeezy Slides, uns quantos SBs acabamos de regressar. De Sneaker Con, tenemos... Vamos lá, agora eu vou te entrevistar. Qual tênis você mais gosta de ter para vender? Para vender? Sim. Que mais se vende? Uhum. Mais se vende é SB, Nike SB, Yeezy e Jordan 1. Tá bom. Qual o modelo do Yeezy mais aí? 350? 350. Esse Slide também, mano. Ah, é. Slide também. Conforto num... E é mais barato também. Eu vou mostrar um tênis que acaba de sair. É dar bota, mano? Jiu-Jitsu. É dar bota aí. Como você diz? Brasiliano Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu brasileiro. Como assim? Ele é inspirado no Jiu-Jitsu, mano. Esse acaba de sair. Eles vêm em uma bolsa. Quando lhe dão o uniforme de Jiu-Jitsu, vêm em uma bolsa. Assim. Não entende? Como assim, mano? Olha, como se fosse um kimono, mano. Esse é o... Aí, tipo assim, ele tem os cadastros de acordo com as faixas, tá ligado? Isso que eu ia falar, mano. Aí acontece, ele vai... Tem que conquistar isso aqui, tá ligado? Tipo, essa parte aqui. Aí fica vermelho, tá ligado? De acordo com as faixas. Aí tem a parte aqui azul, essa aqui é roxa, tá ligado? Ele é todo baseado no Jiu-Jitsu, mano. Mano, novidade aí pra vocês, hein, amigo? Aqui você pode ver que o sujo é roxo, é vermelho. Faixa vermelha. Estava falando com Felipe. 60 anos de Jiu-Jitsu. Quem sabe um dia, rapaziada? 60 anos de Jiu-Jitsu tem que ter para coger o velho roxo. Uhum, uhum. 60 anos de Jiu-Jitsu pra essa faixa vermelha, mano. Impossível. Mano, não tem como não, velho. Só poucos, mano. Só poucos, mano. Que doideira, minha família, mano. Não, eu tô indignado. Me mostre coisas insanas, mano. Vambora. Tá ligado, Fred Kruger, mano? Eu vi que você... Não vamos entrar nessa pauta. Não vamos, não vamos, não vamos, não vamos. Se fosse o seu tamanho... Não vamos entrar nessa pauta. Não vamos entrar nessa pauta. Esse é Jiu-Jitsu e Lorenzo. Uhum. Aqueles de asa? Fear of God. Uhum. Essential. Ele fez essas botinhas. É verdade? Não me deu pra caramba. Ele, 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 a persona que hizo essência. Uhum. Fear of God. Eu já não gosto tanto de... Hum, sei. Eu sei querer. Ele copiou desse, você tá ligado, né? Então, a plantinha é um Air Force. Como um Air Force, estilo Air Force. Que loucura, meu mano. Não, ele é bonito, ele tem o seu valor. Eu entendo. Jiu-Jitsu. Eu sou o meu presente. Para você. Ah, mano, para o que? Tu é fã do sério, mano. É fã do sério, mano. É bem de cada um, mano. Calma. Só não chora, não, mano. Vamos lá. Calma, calma, calma lá. Um presente de cada um. Mano, para, gente. Eu, eu fã do sério. Eu regalei, eu regalei. Não, 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 não. É, mano, é fã. A gente, quando eu estou com esse bagelho, eu vou levar para o que eu fiz, né? Mano, não, não. Para, para, para. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. Mano, não, não. Calma, gente. Para, para, para. Peraí. Por que isso? Estou caro, mano. Um presente. Não, vocês estão fãs, mano. Estão fãs, mano. Um amigo pra caramba. Não, amigo. Não, enfim. Mano, eu não tenho palavras para agradecer. Tipo assim, não é problema. Não é problema. Obrigado, tudo que eu... Obrigado por sua generosidade. Você está maluco? Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado a todos vocês. Quando eu lhe mandei o DM, você, em seguida, disse, vamos, hagamos. É dois, irmão. Não, 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 não. Graças a você. Exato. Graças a você. Não, Deus abençoe a vida de vocês grandemente, mano. Tipo assim, durante sempre. A generosidade é tudo o que a gente tem. Não, não, família. Vocês... Não, eu estou em choque. Esse combina contigo, hein, mano? Combina muito. Gostei o dele, mano. Esse você matou no presente, pô. Foi o que eu pensei, mano. Pensei que ele ia gostar desse aí pra caralho, mano. Pra caralho. Pode ser. Esse é o quê? 9 ou é 10? Esse é 9, mano. Tá grande, você? Não, acho que eu tenho que ficar com esse mesmo. Tipo assim, meu dedo, ele está bem aqui. Mas é que meu pé, aparentemente, é um pouco baixo. Então aqui, está levantado, mas o meu dedo está no limite. Se tu quiser, eu tenho 8,5 também, eu acho, mano. Ah, é? É, tu quer testar 8,5? Deixa eu ver aqui, eu só pego 8,5 para tu. Mano, mas que... Esse é duro. Que tênis lindo, mano. Vai entrar para São Paulo, mano? Vai entrar para São Paulo? Pô, eu vou estar esperando vocês lá. Se vocês estão aí cheios de presentinho, eu também vou ter que fazer a minha boa lá com vocês. Irmão, muito obrigado. Como que eu faço aqui? É assim mesmo, pessoal. Ah. Vai desamarrando, eu tenho que puxar um pouco. Aí, travisão, rapaziada. Travisão de Adam 6. Isso aqui é um tênis lindo, mano. British Cac. De Deus. Boa, meu irmão, o que é isso? Presente de Felipe aí. Olha aí, o linguazão do que é que tu já é aqui dentro. Felipe regalou... Tem um review no canal de Silicentos aqui. Felipe, mano. Mano, exa... Não. Nem um dia. Nem namorada, parça. Esse é bom? Esse é bom? Bom, bem melhor que o outro. Acho que é melhor? 8,5? Mais certinho. Mais certinho? É. Qualquer coisa, na verdade, você pode tirar a palmilha aí. Não, não, assim tá ótimo. Irmão, para, eu tô em... Esse combinou, hein, mano. Foi porque eu dei o nome, você convidou pra caramba, pô. Irmão, o que... Felipe regalou... Não, muito obrigado de verdade, mano. Tipo assim... Tá ligado, você pegava o bot. Que? Não, eu não quero a caixa, não. Porque vai ter que ser aquele esquema lá, você tá ligado? Ah, visão. Mas vou te dar o... Dois bag, pelo menos. Boa. Tá ligado? Boa. Notícias, obrigado. A caixa é leu pra você? Ixi, Tom. Esse mês já, mano, se eu quiser. É louco, esse mês nós vai estar lá em São Paulo causando. Brasil está esperando. Brasil está esperando vocês, isso sim. Vocês que não... Você deixou... Você deixou fuçar, mano? Aí, pô... Não, irmão, tipo... Eu realmente... Hoje está sendo um dos dias mais surpreendentes, assim, pra mim. Tranquilamente, eu posso falar isso com leveza. Foi um prazer que eu pude ajudá-lo a conquistar isso. Eu me entendo. Deus ama os pobres sofredores, viado. Não tem como, não. Todo mundo, obrigado. Muito obrigado, viu, Juan? Muito obrigado. Muito obrigado, Geral, aí. Quem não conhece ainda, fala aqui, ó. Indicação do mestre. Vem sem medo. Aí, ó. Juan falou que vai te dar de presente isso aí também. Ah, Juan. Para, tio. Ô, 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 ô. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Já ganhou também, boneco do Fantástico. Juan, se prepara, ó. Já vou te falar um papo, ó. Nessa viagem que você vai fazer lá agora, então, vamos tentar fazer bastante coisa. Colar num show, fazer um rolê, fazer um churrasco. Conhecer uns lugares diferentes também. Quer apresentar uns amigos artistas também. Vamos, mano? Tudo, tudo. Rapaziada, foi isso, então. Obrigadão, gente. Aí, amiga. Na Ledes, garantiu os seus Snickers. Comprou o Weezy 450, o bravo queridinho dele. E o Wilson, o cara, hoje, feliz demais. Acho que não tem ninguém mais feliz aqui em Miami do que eu. O cara aqui de bonezinho também, roupa. É nóis, rapaziada. Esse aqui é o nosso. Esse aqui, ó, é o meu herói. Esse aqui é o meu de faixa agora. Colin, tá? Você fuma? Não, não fumo, pero... Eu não vi. Eu não vi. Eu não vi. Foda, foda, aqui nos Estados Unidos. Você me deixa saber também, o relógio. Relógio eu tenho que contar. Fudeu. Ele quer me falir. Mano, o Juan é demais, mano. Na moral, quero ser seu melhor amigo. Mas já virou, tipo... Ele vira traído. Bros. Ele chegou assim, cara. Mano, o Juan é demais, mano. Mano, o Juan é demais. Mano, o Juan é demais, mano. Mano, o Juan é demais. 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 Obrigado.